João capítulo 14 versículo 6 Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Josué capítulo 1 versículo 9 Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu, Deus, estará com você por onde você andar. Isaías capítulo 40 versículos 28 e 29 Será que você não sabe? Nunca ouviu falar. O Senhor é. O Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Tiago capítulo 1 versículos 2 e 3 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provocações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 1 João capítulo 5 versículo 14 Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Tiago capítulo 1 versículo 12 Feliz é o homem que persevera na provocação, porque depois de Aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isaías capítulo 40 versículos 30 e 31 Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam-lhe. Caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como hádias, correm e não ficam exaustos, andam-lhe. Não se cansam. Tiago capítulo 1 versículo 27 A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é Esta, cuidar dos orfãos e das viúvas em suas dificuldades e não Se deixar corromper pelo mundo. Salmos capítulo 23 versículos 1 ao 3 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes. Pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha. Alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mateus capítulo 11 versículo 28 Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, lhes darei descanso. Hebreus capítulo 11 versículo 1 A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isaías capítulo 41 versículo 10 Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra. Dá minha justiça. Salmos capítulo 27 versículo 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. João capítulo 11 versículos 25 e 26 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive crê. Em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?